Vida Amorosa É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que faça, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que faça, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba E quando a gente não quer mais largar o osso E tem alguém que te faz mal mas faz gostoso É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho Fala aí velho barreiro Bebe que faça, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Bebe que faça, usa uns negocinho aí que faz fumaça Fica três dias invernado na margaça Só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba Fica três dias invernado na margaça Obrigado.